Pessoal, atenção, eu venho aqui fazer um alerta, pode compartilhar o vídeo, tá? Um alerta à saúde de vocês, pessoas e também dos seus animais de estimação. Infelizmente, estão tendo muitos cursos à distância, muitos cursos online e muitos cursinhos de final de semana. E quem insere agulha, a compuntura, a inserção de agulha, medicina tradicional chinesa, oriental, dentre várias outras modalidades terapêuticas e médicas, só pode ser realizado por profissionais com graduação, com faculdade e pós-graduação, posteriormente, ou especialização, ok? Eu não sei se vocês sabem aqui, na nossa região toda, né? Estão tendo muitos profissionais, pseudo-profissionais, né? Manicures, enfim, que poderiam fazer podologia, outras questões de especialização, mas estão aí fazendo cursinho de final de semana e a fiscalização é muito difícil, no Brasil, principalmente, né? Prostituindo a profissão e não só isso, é muito perigoso. Nós precisamos ter um estudo profundo de anatomia, de fisiologia, de bioquímica, porque a gente pode lesionar nervos, a gente pode lesionar órgãos de pacientes e o paciente vira óbito ou ocorrer coisas de internação e tudo mais. Não é algo básico, é algo que tem que ter nível de graduação e pós-graduação. Não sei se vocês sabem.